E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje porque eu tô aqui em Orlando, nos Estados Unidos, na mansão Brackman. Eu vim passar uns dias aqui em Orlando junto com meus amigos que moram nessa casa aqui enorme. Casona aqui mesmo, ó. Essa casona aqui mesmo, rapaz. Galera, como aqui nos Estados Unidos muita coisa é diferente do Brasil, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a diferença que é entre comprar uma moto nos Estados Unidos e uma moto no Brasil. Grande fechinha! Mas não vai ser qualquer moto. Tem que ser moto grande, né? Tem que ser 600 mil cilindradas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou chamar um amigo meu pra ir junto comigo numa loja de moto que tem aqui. E a gente vai dar aquela olhada assim nas motos, ver qual moto que tem aqui pra vender. Afinal, deve ter muita moto que não tem no Brasil e deve ter as motos que tem no Brasil também. Bom, vamos ver se dá muita diferença, né mano? Tô com a voz meio zoada e com o olho também meio zoado porque eu peguei uma gripe aqui, mano. Eu tô gripado, já tô tomando remédio. Vamos ver se eu melhoro logo. É complicado o negócio. Complicado, complicado. Ficar gripado não é bom. Ainda mais quando você não tá em casa, né? Quando você tá longe de casa, tão longe de casa. E bota longe nisso. Tô muito longe. Longe demais! Bom, vamos chamar meu amigo ali pra ir junto comigo. Olha a camiseta que eu arrumei aqui, meu lanche. Camiseta do Jack, mano. Jack tá na água agora. Ah, você acredita, filho? Bom, falando de camiseta, aproveita. Você que ainda não tem a camiseta do canal, a camiseta 021 ou a blusa 021. Lá no meu site, loja021.com.br, que tá no primeiro link da descrição. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Então corre lá e garante a sua. Bom, vamos chamar alguém pra ir junto comigo aqui. Eu vou chamar o Maicola. Cadê o Maicola? Maicola! Galera, eu tô com uma voz muito estranha. Muito. Eu sei, eu devo estar parecendo o Kiko, porque parece que eu tô meio fanhoso. Mas é por conta da gripe. Vamos ver se é gripe mesmo. Eu fiquei sabendo que aqui nos Estados Unidos, quando você chega do Brasil, muita gente acaba ficando desse jeito. E às vezes a questão não é nem gripe. É uma tal de alergia ao pólen. É, fiquei sabendo que tem um tal de pólen aqui nos Estados Unidos que acaba deixando o pessoal meio resfriado. Talvez seja isso, não sei. Vamos pegar a Mercedona pra gente ir lá. Hoje é o último dia dela. Eu tenho que devolver pra locadora. Que triste! Devolver a Mercedes, galera. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. E além de tudo, tá começando a chover aqui. Aqui nem chove. E tá começando a chover. A chuva tá me perseguindo. Não é possível. Não é possível isso. Eu saí de Londrina pra correr da chuva. E a chuva veio atrás de mim. Aqui em Orlando, tá de brincadeira, o FMA. Não é possível. Maicola! Maico! Maicola! Maico! Tá fingindo uma loja de moto comigo? Eu quero ver quanto que custa pra ter uma moto de mil cilindrada aqui nos Estados Unidos. Se não for demorar muito, eu vou. Porque eu tenho que gravar vídeo hoje ainda. Ah, você é um menino gravador, hein? Daquele jeito, né? Você é um trampo em pessoa, hein, Maicola? Será? Vamos lá? Bom, Maicola vai lá comigo. Vamos ver a diferença, galera. Entre as motos dos Estados Unidos e a do Brasil. E vamos ver quantos que custa pra você ter uma moto aqui. Tá bom que é em dólar, mas a gente pode converter. Vamos ver, vamos ver. É, a chuva perseguiu nós mesmo. Mas vamos de carro. Pelo menos ainda se molha, né? Você já viu loja de coisa? De moto? Tá aí? Eu tenho aqui na localização. Então, partiu lá então. Depois dá pra nós ir em loja de moto usada também. É mais barato. Nossa, é uma boa, hein? Então, a gente tá indo lá na loja da Kawasaki. Disque lá, além de vender Kawasaki, vende motos de outras marcas também. Vamos ver. É, eu fui numa com os caras, mano. Tinha altas motonas, não é louco. Tem umas motos que você vai ver, que é muito louco. É pequenininha assim, ó. Bom, vamos lá ver. Galera, deu ruim o negócio completamente. É, a gente tá vindo ver a moto. A cola depois dessa, até desanimou ir lá, hein, Marcos? Acho. Hum? Deu ruim? Deixa eu ver esse negócio aí. Nossa, 164 dólares a multa. Sai de Londrina, mas Londrina não sai de você, né? Caramba, bizarro, hein, mano? Não acredito nisso. Ó, aqui tem até uns negócios das multas, ó. Se você tiver 1 a 9 milhas acima do limite de velocidade, você toma uma multa de 154 dólares. Se você tiver 10 a 14 milhas acima do limite de velocidade, você toma uma multa de 404 dólares. Se você tiver 20 a 29 milhas acima do limite de velocidade, você toma uma multa de 454 dólares. Se você tiver acima de 30 milhas do limite de velocidade, corte mandatório. O que que significa? Você vai pra corte. Tá ferrado. Saiu na frente do juiz, falar com ele por que que você fez isso. Aqui tem aqui também explicando a multa que a gente levou. Passando o sinal vermelho, 164 dólares. Mas se passar o sinal vermelho perto de uma área escolar, é de 262 dólares. É, galera, agora o jeito vai ser pagar a multa, né? 164 dólares. Quantos que foi essa multa, Michael? Vamos ver quantos que é essa multa. 164, o dólar tá 3,45. 566 de multa, galera. Peraí, juro, hein? O sinal tava no amarelo, aí eu peguei, dei uma aceleradinha e acabou ficando vermelho na hora que eu tava bem passando. Levou o azar de ser um policial disfarçado. E daí tinha um policial, tipo, numa viatura disfarçada. E ele simplesmente brotou, dá-lhe multa de nós. É aquele negócio, no Brasil, a gente, na hora que tá no sinal amarelo, o cara dá aquela acelerada quando tá no sinal amarelo. Aqui deu ruim, cara. Bom, vamos comer, mas de novo, né? Fazer o quê? Vamos tomar pelo menos um refri em algum lugar. Eu tomo. Você tá de dieta, né, Michael? O que tem aqui atrás de nós? Não dá pra nós tomar aqui? Tem um Walgreens ali, uma farmácia. Dá pra você comprar o remédio também. Pelo menos você foi o primeiro, né? A levar multa nos Estados Unidos. Pelo menos eu fui deportado, né? É, tá bom. A pessoa, o cara fala assim, siga. Ah, aí você tava pego. Vai, Brasil! Ziu, ziu, ziu! E aí? É, Michael. Levou um quadrinho já, né? Um quadrão monstro. O cara ligou o giroflexo. Deu um pincelzinho, bigodinho. Explica como que foi pra galera, porque eu não tava filmando. Mano, tipo assim, eu não entendi do nada. Eu ouvi um giroflexo e o Mike falou, o que eu faço agora? Eu achei que era uma ambulância que ia passar, sabe? Ou que ele tava indo atrás de outra pessoa. É, eu achei isso. Aí ele pegou, apontou assim, ó. Ele fez assim, tá ligado? Aí eu olhei, achei que era o carro da frente ainda. Mas aí o carro da frente vazou. Eu falei, é, é nóis, Mike, entra aqui. Aí o Mike entrou aqui, ele desceu, pá. Aí o cara chegou e tal, começou a falar não sei o que. Aí o Mike, I don't speak English. Aí ele, I speak Portuguese. Ele falou assim, eu falo português. É, tipo, aí ele começou a falar português com o Mike. Ele falou que o Mike passou no sinal vermelho e tal. Aí ele pediu os documentos, foi pro carro, fez a multa e devolveu pro Mike. Ele falou, toma cuidado com o sinal vermelho da próxima vez. E vazou. Sabe o que eu fiquei mais impressionado? Que o cara foi educado. Muito educado. Tipo, ele pegou, ele pediu minha drive license, né? Perdiu minha habilitação. Eu peguei e dei pra ele minha carteira e meu passaporte. E ele pegou e foi pro carro. Daí ele foi lá, preencheu a multa, me entregou. Aplicou o jeito que tinha que pagar o negócio, tudo certinho. Pegou e ainda deu a dica. Tome cuidado com os faróis. Bizarro, velho. Bizarro. Bom, já que a gente foi abordado aqui, já foi parado, já tomou-lhe uma multa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui nessa farmácia. Essa farmácia aqui. Por quê? Aqui vende de tudo, mano. A Maicola falou que aqui vende até pneu de carro. Mas o que eu quero mesmo é um refri. Não é coca. Sabe por quê? Porque gordo é foda, filho. Gordo leva multa. Levando multa nos Estados Unidos, mano. Agora eu só não sei de uma coisa. Se a pontuação vai descontar na minha carteira do Brasil. Bom, não sei, galera. Vamos ver. Ele me falou que eu tenho 30 dias pra pagar a multa. Vamos pagar a multa, né? Afinal, a gente passou no sinal amarelo, que ficou vermelho. E por sorte a nossa, o policial tava parado no mesmo semáforo e viu eu passando no amarelo e vermelho. E já veio atrás de mim e sentou ali a caneta, meu irmão. Sentou ali a caneta. Tragico, tragico. E se eu falo, mano, me ajuda aí. Deixa o like no vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve aqui porque tem muito vídeo novo vindo por aí, beleza? Preciso de uns likes, né? Porque a multa ficou cara. 164 dólares, a multa vai dar mais ou menos uns 500 reais. Então, me ajuda aí. Deixa o like no vídeo. Vamos bater aqui 100 mil likezinhos, beleza? Vamos ver se tem um refri aqui mesmo. Ah, lógico que tem refri. Tem tudo aqui, ó. Caramba, é maior que os mercados de Londres. Falei, ó. Tem chips. Quero saber onde que tem um refri aqui. Ali? Não, ali não é não, né? Foto e tech. Mano, aqui tem tudo, véi. Café, ó, se você quiser. Ó, tem café. Tem café? Tem uns cafés. Você que gosta de tomar café todo dia, Mike? Tem uns cafés aqui, ó. Aqui é do Starbucks, né? Nossa, os 10 doleta. 30 pila o pacote dele. 35 pila. Starbucks, né, parceirão? Mas vamos achar um refri aqui. O problema é que esse refri tá quente, Mike. R$1,29. Esse tá barato, hein? Achou? Caramba, vende até cerveja aqui na farmácia. Essa mesmo. Tem uma coca de baunilha. Já tomou? Não. Você não gosta de experimentar essas coisas? Não. Aí aqui, ó. Isso aqui eu não gosto, mas tem chips, ó. Caramba, tem tudo aqui dentro. Já aproveitando que eu tô na farmácia e vou ter que passar ali no caixa, eu vou comprar um remédio pra mim. Eu comprei um remédio pra mim que foi de gripe. Só que eu andei conversando com um pessoal que conhece aqui nos Estados Unidos. Falaram que muito brasileiro fica resfriado porque tem alergia ao pólen. Esse pólen, eu não sei explicar pra vocês direito o que que é. Eu sei que muita gente fica doente com isso. E a mulher que limpa a casa lá da Mansão Brackmann, ela falou que já teve problema com isso e teve que comprar um tal de remédio chamado Allegra. Vamos achar esse Allegra. Será que é aqui? Não, 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 não. Caramba, vinha da farmácia mal gostosa. Bem bonita mesmo. Tem que achar aqui Allegra, mano. Vai alegrar o dia? E depois dessa tem que alegrar mesmo, né, Michael? Tem que achar aqui, ó. Ó, o que eu comprei, galera, pra tomar, é esse aqui, ó. Só que ele é só pra gripe. E esse negócio do pólen não é uma gripe, é uma alergia. Por isso que tá bem estranho. Quando eu fico gripado, eu fico com a garganta doendo também. Eu não fico só com o nariz, assim, fechado, sabe? Só tô com o nariz ruim, sabe? Não tô com a garganta doendo. Quando eu fico doente, eu fico com a garganta doendo muito. Vamos achar o Allegra. Isso aqui, ó. É esse? É, ninguém quer achar isso aqui. É roxinho. Por alguma coisa roxinha. Achei um roxinho aqui, mas não é o Allegra. Parece, mas não é. Achou, né? Aqui, ó. Allegra Allergy. A gente tem isso daqui, ó, que é de coisa. A gente todos são, é. Tem o de xarope e o de você jogar na água, ó. 22 do letra. Caro. Aqui é o menor, de 13. Só não é mais barato. Só não é mais caro que a multa que você tomou. É, a multa que você levou é triste, né? Não é tomou, não. Aqui eu também. Tem mais aqui, ó. É, então. Nossa, esse aí tá bem mais caro. Aí, esse aí é o melhorzinho já, né? É, esse aqui vem cápsula. É um desse. Foi o melhorzinho, né? Duas horas depois. E, bom, galera, depois dessa multinha aí, eu acho que a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like. É muito importante você estar ajudando ainda mais no vídeo como esse, né? Deixando seu like e se inscrevendo também. E, mano, vamos pagar essa multa. Afinal, a gente passou o sinal ali errado, né? A culpa foi nossa. Se a gente tivesse ido de boa, parado na hora que ficou amarelo, não tinha acontecido isso. Beleza? Bom, vamos nessa, então. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui.